bom dia pessoal boa tarde ou boa noite como se tiver vendo esse vídeo pessoal essa área de chá está para vender uma asinha deita e barato 26 mil e troca em moto troca em arro essa ia vem para ir pessoal é para se está aí ó troca em gado também e vai lá para trás é um terreno bom pega dessa está que não se pode ver aí vai lá para trás pegando assim é no sítio uba pessoal próxima onde há a comunidade onde há isso aí próximo um futebol tem os aparelhos a sossegado a passagem a zoada dos passos mesmo contando a vizinhança aí não sei se pode ver é próxima onde há um sítio uba aí próxima onde há esse passeio é pernambuco já mostrar para você aí eu sei que é muito bom esse essa área de chá né porque pega da e desce está vai lá para frente tem uma asa dentro tem uma cisterna tem uns currar atrás posso ir posso criar animais e eu pagar eu vou mostrar tudo para vocês aí pessoal vou mostrar tudo para vocês onde está tem eu vou deixar a descrição do vídeo um ele tá pedindo 26 mil e aqui da cita troca aí arrumando moto ligado e a gente vai pegar essa é a morar no sítio e próxima parcela e para a parcela eu acho que dá um uns oito AM para cidade mas você vai rodar eu você vai rodar uns quatro e na estrada de terra e uns quatro no asfalto olha o terreno está aqui ó eu não sei a metragem de quarenta e quarenta e quarenta e cinco de frente pessoal aí tá dizendo e 35 de comprimento a entrada aqui ó esse esse portãozinho aqui ó e aí o portãozinho deixa a gente tem a garagem aí ó e tem essa asinha né eu vou mostrar para ele tá asa para vocês verem é um sítiozinho pessoal um sítiozinho aí ó tem área a madeira a madeira tá toda boa aí não sei se pode ver tem energia e asa aí tem um quarto aí um quarto e tem outro quarto aí é dois quartos banheiro banheiro cozinha ele tá fazendo só botar um piso aí para a garagem e sai parte para garagem aí ó essa para garagem aí garagem grande deixa eu pegar aqui ó deixa eu mostrar para vocês a garagem aqui ó a garagem é para tá ao grande tem mais de uns oito metros de comprimento a garagem vocês podem ver toda a cobertinha aí ó na teia brasileira deixa eu mostrar a parte de trás para vocês aqui se tiver interessado né eu vou deixar o contato peguei na descrição do vídeo e já faz parte aqui ó e a parte de trás e tem uma área aí de serviço dos pia o torneio já tá fazendo um apetido de uma agitadinha pessoal aí tá nada tem água pra nada tem água pra nada tem água pra nada né mas tem dia de hoje tem hoje agora é mais tarde mais tarde né é a parte da tarde a parte da tarde e tem água aqui tem água pra nada também mas é pago ou não é de graça é porque a prefeitura né agora nada de graça porque a prefeitura pessoal chega só a parte da tarde é um dia e outro não é todo dia é um dia e outro não um dia ou não pessoal aí tem um fogão escurrado cheio de galinha e a galinha e aí fogãozinho aranha e dentro a briga agora fogãozinho tiver a chave é um fogão aranha pessoal ele tá sem a chave o terreno pega aí ó só usar para é pontuar e me dizer o telefone para estar na descrição do vídeo aí e aí e aí eu vou mostrar as possui para vocês e as possui para criar por três possui tem um vai para o vasinho para criar o veia dos possui essa outra possui é grande é 45 de frente e por 35 de de fundo pessoal é a possui da alveia né tem a possui tem as ali até aí faz parte do terreno aí está aí pegando para a tudo faz parte do orégio do terreno e diga assim aí tem um orégio perto pessoal não tiver ilhaça para estudar aí tem um orégio pertinho aqui vim e olha a gente para quem quiser a gente tiver ilhaça para estudar né e aí tem uma represa d'água da ceia para ar né é é da ceia para ar pessoal não tem essa esse 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 coisa é da ceia para ar o avanço é só mostrando terreno para vocês aí a gente vai ter essa ligar para negociar o ele só tem vem no metrô a gente pega aí ó e lá para frente e lá para frente o terreno bom o terreno bom bom para quem tiver interessado aí morar no ciclo e aí você dá uma ajeitadinha nesses pé de linho aí falta dar uma podada uma ajeitada e a sombra boa tem a acha d'água em cima do banheiro guia e não vocês podem ver eu vou mostrar o terreno aí ao redor aí para vocês verem o terreno ao redor tem essa esse terreno d'água eu esqueci de mostrar para vocês faz parte da asa também esse o terreno aí e o preço tá bom demais o preço aí tá pedindo o preço não tá ótimo deixa eu ver se eu pego outro lado aí do lado da garagem para vocês verem o espaço e tem o lado da garagem ainda só desse lado da garagem é para fazer outra asa boa aí ó tem espaço para fazer outra asa boa tá vendo aí aí para quem tiver interessado e ligar para negociar o ele aí e mostrar para vocês aí a comunidade né a humanidade aí tem o futebol ele de domingo joga as crianças joga em dia de domingo é isso aí pessoal a gente gente tiver interessado entrei um tapete aí para negociar o ele proprietário né a venda dessa asa vinte e seis mil tá pedindo então tem um meio troca e no sítio né sossegado é só você ligar para negociar eu vou encerrar e vou agradecer a todos vocês me acompanha só tem a agradecer deixar um forte um abraço adão de vocês até a próxima aí se Deus quiser e vocês podem comentar aí para deixar os comentários aí e o telefone dele está na descrição do vídeo e eu já tenho a graça e valeu pessoal até a próxima aí se Deus quiser